Um homem determinado que encontrou o amor na mulher que deveria odiar. Agora, eles estão presos numa farsa. E vão descobrir a cada gesto, cada troca de olhares, que foram feitos um para o outro. Agora necessito tua respiração. E o beijo de tua pele para minha soledade. Decir-te que me dói tanto o coração, desde que tu não estás. Em breve, nas novelas da tarde do SBT.